Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre o Academic AI. Para quem não sabe eu tenho um curso todo organizado, bem mais cuidadoso, onde a gente usa várias ferramentas. Neste vídeo especificamente, nós vamos usar o cafezinho. O cafezinho é uma interface que usa modelos de linguagens da OpenAI para poder transformar a atividade de ler artigo científico em algo totalmente fácil, uma conversa descontraída. Nós sabemos que às vezes é muito chato ficar lendo artigo e eu criei essa ferramenta especificamente para ajudar nesse processo. Lembrando que para usar o Academic AI, vocês precisam entrar nesse link aqui, que eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo. Vocês precisam, lembrando que vocês ganham um real e fica aqui para vocês um real por cortesia. Se vocês quiserem mais créditos, podem recarregar e mandar uma mensagem neste chat aqui falando o valor que vocês querem recarregar e fazendo o Pix, né? E faz o Pix para Pix e eu recarrego com o valor, né? Um sistema pré-pago. Então vocês escolhem, aqui estão todas as ferramentas. Para usar o cafezinho, vocês precisam descer, né? Aqui está o cafezinho. Aperta em Get Startup e você será direcionado para a página do aplicativo. Eu queria dizer para vocês que tem um pequeno bug, né? Um pequeno problema com o sistema, que eu estou considerando o conteúdo, lembrando que a primeira vez que você carregar o arquivo, que é o arquivo PDF, ele vai dar problema. Por quê? Porque são dois servidores separados. Eu vou ter que juntar esse servidor, porque eu estou reaproveitando o servidor de outro aplicativo, que também é do Academic AI. Só que no final, por ser dois servidores, eles estão com tempos de funcionamento diferente. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas quando você carregar pela primeira vez, eu vou tentar melhorar isso agora. Deixa eu explicar para vocês o nome do que aconteceu. Esse aqui é um artigo que eu escrevi sobre uma experiência negativa que eu tive na Wikipedia. Então eu fiz uma pesquisa e achei um artigo científico, né? Que eu achei sobre o assunto, né? Achei por acaso, por acidente. Esse é o artigo científico. O artigo tem um PDF, né? Que fala sobre desinformação na Wikipedia. Só que eu não queria ficar lendo o artigo, então eu baixei aqui o PDF do arquivo e agora nós vamos colocar o arquivo dentro do cafezinho, né? Você vai aqui em... Você vai em... Você vai em download, né? E esse aqui é o artigo. Eu baixei o PDF, né? E vai enviar... Melhorando a interface. Enviar. Ele vai demorar um pouco para recarregar, né? Mas se der problema, se eu estou melhorando a interface, mas se der problema... Mas eu estou dando uma melhorada a interface. Espera um pouco, alguns segundos, ele vai ter que carregar, né? Eu estou dando uma melhorada a interface. Recarregou, tá vendo? Mas às vezes se der um erro, né? Se vocês abrirem o F12 ou contra F12, dependendo do teclado, você vai ver a parte de trás. Não tem nada vermelho aqui, então está tudo certinho. Porque eu tenho de melhorar isso, né? Porque o servidor... Se o outro servidor estiver descansando, é porque eu estou usando o Carreiroco. Eu vou entrar em detalhes técnicos, mas se der problema, é só recarregar de novo. A primeira coisa que ele faz é colocar um resumão do artigo para vocês. Ele já faz de forma automática, né? E eu vou fazer com que vocês escolham, por exemplo, em português, né? Vocês colocarem a configuração em português de forma direta. Mas aqui, no momento, ainda não está configurado, né? Eu vou criar uma parte de configuração, né? Configuração. Mas aqui o resumo já está pronto, né? Mas o que eu queria? Eu queria conversar com esse PDF sem precisar de ler o PDF. Eu não queria gastar tempo e energia lendo o PDF. Aqui nós vamos fazer duas coisas que podem ser feitas com esse tipo de modelo, né? Quando o chat ABT foi lançado, eu lembro que ficou muito famoso usar o chat ABT para ter uma tempestade de ideia, né? Você tinha um conjunto de coisas que você queria fazer. Eu lembro que o pessoal era muito comum fazer listas, né? Listas de ideias. É mais ou menos isso que nós vamos fazer. Nós vamos também usar para fazer o resumo. Então são duas tarefas diferentes que nós vamos fazer. Uma é fazer resumo do artigo, ou seja, ler o artigo, responder perguntas sobre o artigo. E a segunda é nos ajudar a pensar. Para salvar tempo e fazer com que fique uma coisa mais coerente, eu vou reaproveitar aqui as perguntas que eu já fiz aqui, ó. Essa primeira pergunta eu não coloquei, tá vendo essa primeira aqui, ó? Eu não coloquei, né? Eu não coloquei. Esse aqui, mas eu fiz o seguinte, ó, mais ou menos. Eu não lembro exatamente o que eu fiz, mas esse aqui, ó. Passa um resumo do artigo em torno da questão da desinformação usando o artigo. É sempre bom colocar o mais de detalhes possível, porque assim o modelo, ele não se perde, né? Por exemplo, eu faço um resumo do artigo em torno da questão da desinformação. É, porque assim, o artigo pode ter outras coisas. Eu quero que ele foque o resumo na questão da desinformação na Wikipedia. Eu quero também que ele foque no artigo, porque se eu pedir para ele fazer um resumo, é possível que ele faça o resumo usando o conhecimento dele, né? Imagina, eu quero que ele foque no artigo, né? Porque o objetivo é o artigo. Então você aperta enviar, né? Ele vai ficar um tempo aqui, tá vendo? Desativado. Estou melhorando a interface, um pouco. Aí você espera alguns minutinhos, aí aperta em carregar a mensagem, né? Ele não voltou ainda. Espera um pouquinho, carregar a mensagem. Carregou, tá vendo? Carregou. Aí, voltou. Pronto. Aí ele fez o resumo, né? Um dos problemas é que a ordem com que as mensagens estão aparecendo não está na ordem que você vai, infelizmente. Então você vai ter que ter um pouco de paciência. Mas o resumo está aqui, ó. Ele está na última posição. Mas nem sempre. Às vezes a ordem está mudando, né? Por causa de um problema na interface. Então, o artigo, como combate a uma ação, explora a capacidade... Esse modelo extingue de outras plataformas digitais. Também aqui fez o resumo, né? Que é basicamente isso que eu fiz aqui, ó. Isso aqui que está aqui em cima aqui foi um resumo. Um artigo que propõe. Eu não lembro exatamente o que que eu falei com ele, mas... Alguma coisa de tipo. Também ele fez um resumo. Aí ele já tem um resumo. Lembrando que eu tenho outras ferramentas, como o SiteGen, que é também do Acadêmica, que é que você pode usar esse tipo de informação para escrever um artigo de blog, um artigo científico. Eu mostro um exemplo de como vocês fazem isso usando o... Usando o... O Ovalift, né? Que é muito famoso. E o artigo também já sai pronto em Ovalift, se você quiser, já com código, né? Dá até para você fazer da Wikipedia. Eu também já testei, não com esse... Com o Academic Eye, mas já testei com outros modelos de linguagens. Para escrever artigo para a Wikipedia com o código da Wikipedia. Isso é interessante. Escrever o artigo com código, né? Isso eu achei bastante interessante. Mas nesse caso aqui a gente não vai, porque essa ferramenta ainda não tem. Você pode fazer Ctrl-C, Ctrl-V e jogar lá. Essa ferramenta ainda não tem, né? A opção de você salvar, eu estou implementando aos poucos. Mas a parte mais importante aqui é vocês lembrarem que não está na ordem no resumo, né? Esse aqui é o resumo que vocês pediram. Aqui também tem o Criar Resumo. Esse Criar Resumo, na verdade, é o resumo de toda conversa. Então, você pode deixar o final, né? Você pode pedir para ele fazer, ele vai pegar toda a conversa e vai dar para você um resumo. Isso pode ser útil depois que você estiver conversando com o artigo, aí a conversa fica longa. Nesse caso, basicamente, você ainda não tem como salvar. Mas na outra ferramenta, eu vou tentar fazer nessa ferramenta também. A outra é o Sheet Chat, né? Que é para a planilha de Excel. Para conversar com dados, né? Estatístico, mas feita com chatbot. Você consegue salvar os blocos, né? Achei bem legal. Mas eu estou trabalhando ainda, eu estou trabalhando essas coisas ainda aos poucos, né? Mas a parte mais importante é essa. Então, o próximo passo, né? Que a gente vai fazer, né? E... O próximo passo que a gente vai fazer é esse aqui, ó. Aqui, ó. Aqui eu coloquei a pergunta exatamente o que eu fiz. Estou pegando exatamente. Você pode até testar com esse que vocês quiserem. Eu vou ver se eu deixo para vocês, talvez, no blog. Vou deixar para vocês exatamente o mesmo artigo. Vou deixar para vocês o link para o mesmo artigo. para vocês poder fazer ctrl-c e ctrl-v, né? Para vocês testarem vocês mesmos, né? É... Aqui, eu... Eu vou acender aqui, ó. Eu escrevi uma postagem de blog desinformada... Onde eu relato minha experiência negativa. Eis um corte. Eu fiz um corte para dar um contexto ali para ele, né? Poderia escrever um parágrafo relacionando minha experiência com o artigo? O que eu queria fazer? Eu queria... Eu queria ver se o artigo... Ele... 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 Ele tinha uma... Uma correlação. Tinha uma... Uma conexão. Porque, às vezes, quando você está fazendo pesquisa científica, Geralmente, um trabalho de pesquisa científica é isso. Você comparar, né? O que você fez, o que você falou com outros pesquisadores, com outros trabalhos. Então... Eu, na verdade, estou comparando a minha experiência com um artigo que também fala dessa informação, né? Então, eu coloquei aqui, né? Eu vou ver se eu aumento essa caixinha aqui. E aperto em enviar, né? É... Quando eu aperto em enviar, a mensagem será enviada para lá, né? Lembrando, eu espero um pouco, né? Alguns segundos e... Carregar. Pronto. Carregou. Então... É... Vamos ver aqui. Lembrando que a ordem não... A ordem... Está vendo aqui, ó? A ordem já veio para cá. Está vendo? Ele está aqui embaixo. Às vezes, eu vou ter que ter um pouco de paciência, né? Então, eu vou ver se eu consigo melhorar essa interface. É porque é a forma como os modelos funcionam que acaba atrapalhando, né? Estou aqui, ó. Aí, respondeu... Sua experiência negativa... É... O bloqueio de jornais... O artigo sugere que é que pede... Conselho zero de neutralidade de verificação, muitas vezes, se impõe severas regras. Vai manter o que eu estou vendo aqui, ó. É... Muitas vezes, se impõe severas. Note que a resposta é um pouco diferente. É que é um modelo de linguagem. Então, a resposta nunca vai ser igual. Nunca vai ser a mesma. Então, nesse caso, se você observar, eu usei agora a ferramenta para pedir uma opinião, né? Ou seja, eu tenho a minha experiência e eu quero comparar com o artigo. Então, para fazer isso manualmente, eu tenho a gente de ler o artigo e comparar. Nesse caso, o modelo já fez para você, né? Já fez para você. Mas, deixa eu pegar uma diferente aqui, né? Deixa eu pegar uma diferente aqui. Aqui, tá vendo? Aqui eu estou usando ele para... Deixa eu pegar uma outra aqui, né? Vou deixar para vocês o link, mas vou te dar... Aqui, ó. Vou te dar a minha impressão. Nesse caso que eu estou usando ele para fazer uma espécie de... Eu estou usando ele para fazer uma espécie de... Aí, tá aqui. Eu coloquei, ó. Vou te dar a minha impressão. E você deixa as suas, né? Tá vendo aqui, ó. Aqui eu estou usando ele para... Estou usando ele como ferramenta de... 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 Ferramenta de pensamento. Aí, o que pede é feita de regras rígidas. É o que eu observei. Isso quer dizer que, muitas vezes, as consequências acabam ficando acima em segundo plano, né? Como exemplo. De... De... Nesse caso, essas regras deveriam ser ignoradas, uma vez que desenvolvassem... Então, esse é um conflito que eu tive na Wikipedia, aonde que... Eu tive várias reversões revertidas, sofri uma perseguição para os outros usuários. Aí, eu escrevi um artigo. Mas, depois, acidentalmente, assim, por acaso, eu achei esse artigo. Então, eu queria... Eu não queria ler o artigo, né? Eu nem li o artigo todo, né? Eu... Eu... Sei lá... Talvez, se me interessar, eu leio no futuro. Então, eu usei essa ferramenta para fazer esse embate, né? Então, aí... Observe que aqui eu dei para ele uma impressão, né? E pedi para ele a opinião, né? Mas, nesse caso, eu pedi a opinião dele. Eu não pedi do artigo. Então, acho que ele nem vai usar o artigo. Lembrando que, nesse caso, ele tem memória. Então, o que você falou anteriormente acaba afetando o que você fala depois, né? Então, muito possivelmente, vai levar em consideração também. Leva em consideração também. A outra é... Vou te dar outro exemplo, né? Eu estou aqui, ó. Vou te dar outro exemplo, né? Aqui eu estou conversando com o chat EBT, desculpa, com a internet oficial, sobre uma questão de autodivulgação, que eu acho que a regra é muito rígida para a autodivulgação. No meio científico, nós temos aquela coisa de não citar o próprio trabalho. Só que isso não é uma coisa imposta no pesquisador. Ninguém te impõe se você não citar o próprio trabalho. No caso da Wikipedia, é uma imposição. Você não pode citar o próprio trabalho. O que é uma boca de sinuca, né? Porque você não pode escrever nada que não tenha fonte e você não pode citar o seu próprio trabalho. Então, no final, se você for bom em alguma coisa especialista, você está excluindo da Wikipedia por regra. É uma boca de sinuca. Se você for bom em alguma coisa, não tem como você escrever na Wikipedia. E mesmo que você seja uma pessoa, talvez conheça um texto bem, né? Você ainda pode ter problemas. Porque se você fizer qualquer citação para alguma revisão que você fez, uma resenha que você fez, ou um análise que você fez, nada disso vai ter valor na Wikipedia. O que eu acho até ridículo, né? Porque eu tenho a sensação de que a quantidade de pessoas que realmente se aproveitariam disso é muito baixa. Eu acho que isso é uma regra que mais atrapalha do que ajuda. Então, aqui eu pedi a ferramenta, a opinião dela, né? Aí eu continuei, né? Basicamente é isso. Eu vou deixar para vocês o link dessa postagem que vocês poderiam fazer quando eu recontrover as perguntas que eu fiz. E vou deixar para vocês também o link, vou deixar para vocês em forma de arquivo o artigo. Assim vocês conseguem fazer igualzinho e replicar. Eu gostaria de lembrar que essa ferramenta, ela faz parte do Academic AI. Quando você usa pela primeira vez, você tem crédito de graça. Eu dou um real de graça, que é bastante coisa. Se você observar aqui, eu gastei... Eu estou com 50 centavos, né? E esse um real já toma muito tempo. A ferramenta que mais gasta é o SheetChat, né? Se você usar o SheetChat, que é o Plano de Excel. Se eu converso com o Plano de Excel, é essa que mais gasta, né? E... Então, basicamente é isso. Eu convido vocês a usar a ferramenta. Lembrando que vocês precisam acessar pela primeira vez, receber um crédito. E lembrando que, sem qualquer dúvida, vocês podem conversar comigo aqui no chat, né? Aqui, se você for lá no site, né? Aqui no site aqui, eu tenho um chat aqui. Vocês podem conversar com o chat. Lembrando que eu tenho uma ferramenta em desenvolvimento. O que quer dizer que eu estou usando continuamente. Então, toda vez que eu vejo uma coisa para melhor, para melhorar. Mas vocês também podem conversar comigo e dar alguma dica. Falar, isso aqui não ficou legal? Isso aqui eu queria que eu fizesse. Aí fica sempre a oportunidade de conversar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.